Música Muito antes de dirigir Madoka Mágica, a Kiyo Tushimbo foi também diretor de Magical Girl Olírico Nonoha. Logo depois, ele foi trabalhar no estúdio de animação Chaves. E ganhou notoriedade pelo seu estilo visual e cinematografia. Qualidades presentes, por exemplo, em Hidamara Sketch, que foi escrito pela ilustre Yume Aoki. A mesma por trás dos designs em Madoka Mágica. Podemos dizer que ele tem entrado para a chat com efeito dominó até Madoka Mágica. Pois durante sua trajetória no estúdio, vários profissionais foram ganhando espaço para criar o enredo do nosso anime favorito. Entretanto, a maior influência na direção de Madoka fica no passado de Shinto. Seu último trabalho antes de ingressar no estúdio Chaves. Magical Girl Olírico Nonoha. Se você gostar desse conteúdo, já deixe o seu like. E também se inscreva se você for novo por aqui. Esse é o maior canal de Madoka Mágica do Brasil. E falando em Madoka Mágica, temos um clube de membros do canal. Com emojis e selos exclusivos das Garotas Mágicas que vocês podem usar. O link está na descrição. Eu sou a Lady Romanosco. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. É showtime! Magical Girl Olírico Nonoha é um caso raro onde o spin-off se torna mais popular que a série principal. Triangle Heart é a série principal. Mas hoje vamos falar do primeiro filme. Se trata de um resumo do anime, que infelizmente nunca veio para o Brasil. A história começa com um garoto correndo atrás de uma estranha forma. Ele usa um tipo de esfera com a intenção de selar a criatura. Sem sucesso, ele acaba se machucando e a criatura foge. No dia seguinte, conhecemos Takamachi Nonoha. Uma garota completamente normal da terceira série. No caminho à escola, conhecemos suas amigas Suzuka e Alyssa. Ela vive dias normais. Até que cruza com policiais, investigando o local, onde houve a batalha na noite anterior. Curiosamente, ela recorda um pesadelo que teve sobre o ocorrido. Nonoha escuta um pedido de socorro. Sem hesitar, ela tenta encontrar de onde vem a voz misteriosa. É aí que encontra um furão machucado, com uma joia peculiar em seu pescoço. Enquanto isso, a criatura procura por outras joias que parecem lhe interessar. Nonoha e suas amigas levam o bichinho para uma veterinária, que aponta que ele tem uma pelagem diferente. Então, Nonoha vai para a casa e o furão fica na veterinária. Entretanto, ela escuta o pedido de socorro novamente. Nonoha não pensa duas vezes e corre para a crítica veterinária. Mas é pega pela barriga do monto, que está atacando o furão. Ela o agarra e tenta fugir. Ele explica que usando a joia em seu pescoço, poderia derrotar o monstro usando o poder mágico. É aí que ela se transforma usando o poder da Raising Heart. Um dispositivo que permite que o usuário utilize magia. E concede também uma roupa de proteção. Embora com novos poderes, ela ainda não sabe nada sobre magia. Porém, a Raising Heart explica passo a passo. Raising Heart também diz que os poderes mágicos de Nonoha são impressionantes. Acima da média. O objetivo é selar o monstro. E parece que Nonoha está levando a vantagem. Ela então muda a forma de sua arma para um canhão. O furão não acredita no que está vendo. Ao atirar, ela é jogada para trás, mas vence a batalha. Furão explica as joias que os monstros derrubaram. São Dual Seeds, que Raising Heart pode absorver. A barreira do monstro desaparece. O bichinho explica que não é deste mundo. Dizendo que Nonoha usou uma magia proveniente do seu planeta. Os monstros que ela derrotou são conhecidos como Lost Loggers. Que vem do mesmo planeta. Também conhecidos como Dual Seeds. Que são cristais de energia que perderam o controle e agem violentamente. Durante uma escavação arqueológica, ele as encontrou numa ruína antiga. Então entregou para a agência de administração. Mas por conta de um acidente, as Dual Seeds caíram na Terra. Ao todo são 21, e ele só recuperou 3. As mesmas que Raising Heart absorveu. Então descobrimos seu nome. E o nos cria. Foi uma noite fora do normal para Nonoha. Mas que se tornaria rotina. No dia seguinte, Nonoha conversa telepaticamente com Raising Heart. E a pergunta se poderia pilotá-la. Pois Raising Heart explica que não pode fazer nada sozinha. Pois é apenas um veículo. Por acaso, em outro lugar, um gatinho preto encontra uma Dual Seed. E isso não vai acabar nada bem. No caminho para casa, Nonoha sente a energia de uma Dual Seed. O gato que antes era inofensivo, se tornou uma fera violenta. Antes que o pior possa acontecer, uma garota o impede. E se transforma usando Barditch, seu dispositivo mágico. Nonoha se dirige ao local, e também se transforma para lutar. Caindo de paraquedas no meio da situação. Ela tenta selar a Diocid, mas não consegue. Entretanto, a garota misteriosa consegue logo em seguida. Elas trocam olhares, e Nonoha tenta se aproximar. Mas a misteriosa maga é de poucas palavras e ataca. Ela exige que Nonoha fique fora do caminho das Diocids, e acaba com ela. De noite, Arfi, a parceira da garota misteriosa, que na verdade se chama Fate, encontrou mais uma Diocid. Elas discutem sobre Nonoha e Yuno, com a possibilidade de estarem trabalhando para a agência administrativa. Fate afirma que não, pois Nonoha não consegue usar magia direito. No dia seguinte, Nonoha pede que Yuno a ensine como usar magia. Na cidade, Fate observa uma família do outro lado da rua, o que nos leva a um flashback com sua mãe. Algo muito relevante para o objetivo em reunir as Diocids. De volta para Nonoha, Yuno ensina a controlar sua magia. Raising Heart também a leva para um treino imaginário, onde a ensina a voar e atirar com precisão. Ela precisa estar preparada para o que vem a seguir. Na saída da escola, suas amigas questionam por que ela tem estado tão ocupada. De noite, Nonoha e Yuno estão indo atrás de uma Diocid, assim como Fate e Ark. Fate força a ativação da Diocid usando magia, pois não conseguem encontrá-la e Yuno cria uma barreira para evitar o pior. Agora virou uma corrida para selar a joia. As duas atiram ao mesmo tempo, causando uma explosão. Yuno tenta se aproximar, mas é impedido por Arf, que se transforma numa fera. Aqui descobrimos que ela é um familiar. Nonoha se apresenta para Fate, mas não é Recife. Fate esconde alguma coisa. Yuno e Arf estão lutando, enquanto Nonoha e Fate brigam pela Diocid. O treinamento de Nonoha valeu a pena e surpreende Fate. Nonoha insiste em perguntar por que ela precisa das Diocids. Mas antes que possam responder, Arf é em Perron. Fate voa direto para Diocid, mas Nonoha fica lado a lado. As duas tentam selar ao mesmo tempo e acabam danificando Barditch e Raising Heart. Fate, então, tenta absorver a Diocid com as próprias mãos. Um processo doloroso. Ela consegue e logo em seguida pode ir junto com Arf. Raising Heart parece ter sofrido dano irreparável, mas Yuno explica que ela entrou no processo de auto-regeneração. Fate também está machucada, mas parece mais otimista. Nonoha se preocupa com Fate. Ela sente que ela esconde alguma coisa, como se ela não quisesse atacá-la, mas é obrigada. Alguém estaria forçando ela a coletar Diocids? Fate prepara um presente com todo amor, mas não sabemos para quem. No espaço, conhecemos a Administração Dimensional, encarregado de recuperar as Diocids. De volta a Fate, conhecemos quem mandou ela buscar as Diocids, sua própria mãe. Elas têm uma relação fria, diferente de como eram no passado. Infeliz por Fate só conseguir três Diocids, ela recusa o presente que Fate havia preparado e a pune com os chicotados. Arf escuta tudo do lado de fora. Sua mãe lhe dá mais uma chance de recuperar as Diocids, e Fate obedece. Ser uma garota mágica é sofrimento. Com Bardete recuperado, Arf e Fate estão à procura da próxima Diocid. Raising Heart também se regenera, trazendo segurança para Nonoha e Yuna. Ambas estão no encalço da mesma Diocid e se encontram. Nonoha tenta falar algo, mas está decidida em recuperar as Diocids e entender porque Fate quer tanto elas. Antes que possam lutar, são impedidos por Kornoharlal, da Agência de Administração Dimensional. Ele procura entender o que está acontecendo, mas é atacado por Arf. Durante a bagunça, Fate tenta pegar a Diocid, mas Krono é rápido e a impede. Ele ia atirar para executar, mas Nonoha grita que não faça isso. Krono leva Nonoha para a Atra, a nave da Administração Dimensional. Ele pede que ela remova a roupa protetora e que Yuna retorne à sua forma normal. Deixando Nonoha a passada. Yuna e Nonoha conhecem Lindy Harlau, a comandante. Ela explica melhor o que são Lost Loggers. Quando o mundo evolui tecnologicamente até o ponto onde eles se destroem, ele deixa um legado, chamado Lost Loggers. As Diocids são cristais gerados por Interferência Dimensional. Materiais ficam terremotos dimensionais, como quando Nonoha e Fate disputam por uma Diocid ao mesmo tempo. Se todas as Diocids fossem reunidas e usadas dessa forma, a destruição seria incalculável, afirma Krono. Portanto, Lindy quer que Nonoha fique de lado e deixe o trabalho para a agência. Em outro lugar, Arfi se preocupa com Fate que não está nada bem e explica que com a agência envolvida, recuperar as Diocids vai ser impossível. Mas Fate diz que está tudo bem. Porém, Arfi pede que ela pare com essa loucura e abandone sua mãe. Fate diz para não falar mal da sua mãe. Num flashback, vemos que Fate e Arfi cresceram juntas. Arfi se preocupou bastante com Fate, mas ela quer realizar o sonho da sua mãe a qualquer curso. Yuno procura uma aliança com a agência em busca de recuperar as Diocids. Lindy aprova a ajuda. Nonoha e Yuno provam sua eficiência, enquanto Fate e Arfi estão fora do radar. Elas já conseguiram mais duas Diocids. Depois de dez dias, Nonoha recuperou quatro Diocids, levando a crer que Fate conseguiu três. As últimas sete ainda não foram localizadas. Entretanto, Fate já estava no encalço e descobriu que estavam no mar. Ela encontra todas as sete. A agência as localiza, pois usou uma grande quantidade de magia. Mesmo assim, Fate precisa usar uma quantidade de magia ainda maior para selar as Diocids. E ela está tendo problemas logo no começo da batalha. A agência não pretende ajudar, deixando que Fate fique exausta e que seja derrotada. Nonoha não gosta da ideia. Com a ajuda de Yuno, ela desobedece as ordens e vai em busca de Fate. Yuno também foi ao campo de batalha. Eles se unem para selar as Diocids. Graças à união, eles conseguem selar as Diocids em um ataque combinado. Logo depois, Nonoha explica que quer ser amiga de Fate. Um mal maior se aproxima, antes que possam pensar em conversar. É a mãe de Fate. Durante a comoção, Clono aparece e consegue recuperar quatro Diocids. Fate e Arp fogem com as três restantes, deixando Nonoha e Yuno levando uma bronca de Lindy. Conhecemos quem é a mãe de Fate. Uma amada, como os oficiais da agência, chamada Précia Testarossa. Précia era chefe de desenvolvimento da empresa de energia de Midi-Til. Mas após um acidente, ela se aposentou. Précia continua punindo sua filha por não conseguir recuperar todas as Diocids. Lindy perde que Nonoha descanse um pouco, já que Fate também não agiria tão cedo. De volta a Fate, ela não está nada bem. Arp gostaria de fazer alguma coisa, mas está além do seu alcance. Précia também não aparenta bem, e Arp perdeu a paciência, questionando por que trata Fate tão mal. Sem uma resposta, Arp leva um ataque direto. Logo após isso, Précia acorda a Fate, exigindo que traga as Diocids restantes. Ainda submissa, Fate concorda sem questionar. De volta a Nonoha, ela preocupou suas amigas por estar sumida. Mas tudo está bem. Ela explica que vai sumir de novo, mas que teria tempo para brincar mais tarde. Entretanto, suas amigas dizem ter encontrado um cachorro machucado no caminho para casa, de uma raça que nunca viram. E tinha até uma joia na testa. É ninguém menos que Arp. Corono e Uno tentam entender o que está acontecendo. Arp concorda em explicar, visto que seria o único meio de salvar Fate. A agência muda sua prioridade para Précia Testarossa. E Nonoha vai ajudar a salvar Fate. Arp se convence que Nonoha só quer ajudar e passa a confiar nela. Então, por um breve momento de descontração, Nonoha e suas amigas jogam um I. Sim, é um I. No dia seguinte, todos estão apostos, seguindo o plano de Nonoha. Ela libera todas as suas DLCs em busca de atrair Fate. Ela quer apostar todas de uma vez. Nonoha quer ter a primeira e última batalha séria com Fate. A batalha começa e a agência se certificou em erguer uma barreira para evitar danos à cidade. Para a Cronum, não importa quem ganha a luta, pois se Fate vencer, ela estaria muito enfraquecida e seria fácil pegar as diocidas dela. Acima de tudo, ela iria em busca de sua mãe, o que facilitaria encontrar Précia. Nonoha parece aguentar muito mais dano do que antes e voar com mais precisão e velocidade. Ela está no mesmo nível que Fate, mas mesmo assim acaba na pior. Para a surpresa de Fate, Nonoha continua de pé, indicando o que seria uma longa batalha. Durante a luta, vemos um flashback de Fate, onde novamente vemos o quanto ela era diferente. Não importa o que aconteça, Fate não vai parar. E mesmo hoje, Précia ainda ama Fate, de um jeito distorcido e inexplicável. Sempre trabalhando, Précia nunca foi presente na vida de Fate. Précia segura para Fate que logo logo estaria de férias e promete ser uma mãe presente. E é por isso que Fate não vai desistir. Ela quer sua mãe de volta, como era antes. O acidente que aposentou Précia foi a explosão de um reator nuclear. Fate assistiu à explosão e Précia disse que ela só se machucou um pouco. Entretanto, sua mãe começou a agir diferente e a chamava de Alissa. Fate não compreende as suas memórias. É como se não fossem dela. Mesmo não entendendo, ela está determinada em vencer. Com toda a sua magia, ela joga tudo que tem em Nonoha. Mas logo que a fumaça se esvai, vemos que Nonoha continua de pé, sem sinal de fraqueza. Agora é a vez de Nonoha entregar tudo. Fate acha que Nonoha está no seu limite. A verdade é que Nonoha só havia distraído ela e já estava preparando um ataque arrasador vindo do céu. O ataque é mais poderoso até então, atravessando todas as defesas de Fate e destruindo tudo em sua volta. Após a derrota de Fate, sua mãe se vê obrigada a intervir. A situação acaba de piorar. Em meio a um disparo de magia, Nonoha tenta ajudar Fate, que leva um ataque direct. Enquanto isso, a agência se prepara para capturar Presta e levá-la em custódia. Fate foi resgatada por Nonoha e está na nave da agência. No mesmo instante, os oficiais invadem a sala onde Presta os aguardava. Logo eles encontram uma garota muito semelhante a Fate. Na verdade, essa é a Alicia. E Presta conseguiu nocautear todos os oficiais. Alicia é a verdadeira filha de Presta. Fate era um clone substituto, encarregado de trazer as Dilucid para reviver a Alicia. Fate fica arrasada ao ouvir que era uma boneca com as memórias de sua filha, um fantoche. Alicia morreu pela radiação da explosão do reator. Depois disso, Presta trabalhou em formas de vida artificiais e ressurreição. Tudo isso culminou no projeto Fate, onde as memórias de Alicia foram transcritas para um clone. Mas Presta nunca foi feliz com Fate. Para ela, Fate não passa de uma obra fracassada. Ela ainda diz que sempre odiou Fate desde o primeiro dia. Presta invoca seu exército de criaturas artificiais e tem como objetivo final ressuscitar Alicia a qualquer coisa, mesmo que usando apenas nove dual seats. Presta deseja ir a uma metrópole perdida chamada Alhazard, onde existem artes perdidas sobre reviver os mortos. Em um flashback, descobrimos que Presta criou uma babá a partir de um gato, para instruir Fate a conseguir as dual seats. O nome desse familiar é Lynette. Ela se tornou uma amiga para Fate. E mesmo com Presta exigindo que a tenas mais rápido, Lynette pediu que ela fosse a mamãe mais presente. e que fosse paciente. Lynette também é a criadora do dispositivo Barditch, que seria seu grande aliado para o resto de sua vida. Presta tem algum tipo de doença que iria agravar muito com os anos. Por isso a Presta para Fate se tornar uma amada, para que pudesse reviver a Alicia a tempo e vê-la uma última vez. Por acidente, Lynette vê a Alicia e mais tarde pede a Presta que deixe o passado no passado. Ela não voltaria. Lynette, mesmo sem suas memórias, liga os pontos e percebe que foi a gatinha de Alicia. Ela insiste que Presta a virtude de Fate como sua filha. Presta se arrepende de não ter sido uma mãe presente e quer recuperar o tempo perdido. Por isso, ela não quer amar Fate, nem ser presente em sua vida. Ironicamente, como fez com Alicia. Ela ainda explica que assim que Fate estiver pronta, a vida útil de Lynette acabará. Nanoha, Crono e Yuno invadem a dimensão de Presta, um lugar instável onde existem espaços imaginários onde a magia não funciona. Eles se dividem em dois grupos para selar o núcleo de energia e capturar a Presta. Fate ainda está em estado de choque e descansa enquanto Arf diz a ela que vai ajudar também. Ela não está nada bem, lembrando de toda a frieza que era tratada e também das palavras cruéis de Presta. Será que eu não deveria ter nascido? Enquanto ela pensa isso, olha para o monitor e vê que Arf chegou para ajudar Nanoha. Ela percebe o quanto lutou com Nanoha e ela só queria ser sua amiga. Mesmo ambos estando em sua pior hora, Fate e Bardite reúnem em forças. O pouco pitinho e tomam coragem. Arf e Yuno Nanoha estão com problemas para lidar com a legião de soldados. E pela primeira vez, como um trovão, Fate aparece para aliviar o coração de Nanoha. Ser garota mágica nem sempre é sofrer. Elas se juntam para usar seus ataques combinados, solidificando de vez a amizade entre as duas. A essa altura, Lindy finalmente atrasa os planos de Presta. Mas Presta está cega por desilusão e Corona alcança. Logo em seguida, Arf e Fate aparecem. Fate ainda tem Presta como mãe, mesmo depois de tudo. Mas dessa vez, é Fate quem irá falar e ela vai escutar. Fate diz que mesmo sendo uma própria mal feita e não conseguiu atender as expectativas da sua mãe, acima de tudo, ainda quer que ela seja feliz e que sorria. Presta acha ridículo e continua seu plano destrutivo. A agência afirma que não tem mais volta e que todos devem abandonar Presta, pois é muito perigoso. Presta pretende abandonar tudo e partir junto de Alicia. Em outro flashback, Alicia diz que sempre quis ter uma irmã mais nova para fazer companhia. Presta faz uma promessa a Alicia que ela teria uma irmã mais nova. Mas é impossível trazer o passado de volta. Tudo está perdido no tempo e distante da memória. todos conseguem fugir no último segundo. Embora tudo tenha se resolvido, Arf e Fate ficaram detidas para interrogatório e não podem receber visitas. É um final amargo para Fate, mas diante dos fatos, talvez ela saia incondicional. O julgamento pode se estender por anos, mas Lindy mexe os pauzinhos e se torna guardião legal de Fate e Arf, que permite que elas possam ter uma vida relativamente normal. Assim termina o incidente das Dilocites. De volta em casa, Anoha reflete sobre tudo que aconteceu. Alguns meses depois, Anoha recebe uma ligação da agência, lhe dizendo que Fate poderia visitar ela na Terra. Fate quer muito ver Anoha de novo, afinal, elas não puderam conversar depois de tudo. Uma vez que ficam sozinhas, Fate agradece por Anoha sempre ter sido honesta. Embora queiram manter uma amizade, Fate está de partida e será uma longa viagem. Para Fate, se tornar amiga de Anoha, significaria ser ela de verdade. Com isso, Anoha te apresenta novamente. Eu sou Takamachi Anoha. Anoha. É o Anoha. Anoha. Sim. Obrigado, Anoha. É hora de partir, mas antes de tudo, Anoha entrega sua fita de cabelo para que Fate não a esqueça. Fate também entrega a sua. Elas não se encontrariam novamente tão cedo, mas tudo o que viveram jamais será esquecido. Música E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e fale nos comentários o que vocês acharam sobre Magical Girl e Kona no Ha e qual outro anime de Garotas Mágicas vocês gostam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!